E aí Falou do destaque Neymar, se ele vai fazer uma marcação especial no Neymar. Ele falou, não posso, porque o time do Santos é muito rápido e perigoso. E vem o Neymar. Tentou gingar, conseguiu levar para dentro, bateu para o gol e espalma o Everton. Ele se livrou da marcação do Jaime. Trouxe para dentro, levanta o torcedor do Santos da Vila Belmi. Olha como ele vai bem por dentro, leva para a área e bate firme. Caiu, o Everton fez a defesa. Deve ter havido, evidentemente, uma conversa do Jorginho com a diretoria. Ele foi substituído, né, no segundo tempo. E o Dodô não é mais jogador da portuguesa. Olha o Santos chegando bem com o Jonathan. Mais um cruzamento, a chance do gol do Neymar. Ele cabeceia para fora. Boa escapada do Zé Eduardo. O Jonathan. O Zé Eduardo veio aqui para a meia-direita. O Jonathan foi lá para o fundo e a cabeçada do Neymar se antecipou. E teve a chance de fazer o gol. Ganhou a jogada. Teve a preferência do lance do Ferdinando. Bola na direita para o Jonathan. Olha onde está o Elano. Ameaçou o cruzamento, trouxe a bola para o pé esquerdo. Trabalhou curto com o Neymar. O Zé Eduardo encosta, o Diogo lá dentro da área. Põe a bola para o Danilo. Ele dividiu, o Diogo tentou girar. O Danilo ainda está esperando a chance para bater para o gol. Ficou com o Zé Eduardo. Ele tentou um biquinho de pé direito. Não quis chutar com a canhota. Não pegou bem nela. Tiro de meta para o time da portuguesa. Amanhã, depois de insensato coração, tem prova do líder agitando a casa do Big Brother Brasil. O Globo, a gente se vê por aqui. Aí o Danilo. Lá na esquerda pediu o Neymar. Recebeu. Encara a marcação. Vai para cima. Conseguiu fazer o cruzamento. A bola passou pelo Maurício e ainda desvia nele. Vai aproveitar o Jonathan aqui pelo lado direito do ataque do Santos contra o Fabrício. Deu o drible e faz o cruzamento. Subiu o Diogo. Tocou de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. Começa a aumentar aí a pressão do time do Santos Falcão. Começa aí o Diogo. Esse jogador que cabeceia essa bola. Sobe bem. Esse, olha só. Agora é o cabeceiro. O cabeceiro é o jogador muito bom, mas quando chega até a área. Ele está jogando muito fora da área. Ele entrou duas vezes. Como ele tentou tabelar a bola, subiu para o Zé Eduardo. Ele entrou para fora. Pelo jeito vai arriscar o chute direto. É o que ele faz. O Everton larga aí no rebote. Durval não conseguiu chutar para o gol. Veio o chute forte, firme do Elano. O Everton largou. Durval não conseguiu aproveitar o rebote. 18 minutos. Por isso, Renato Marcilla, que eu ainda não chamei você. Você chegou faz tempo agora. Finalizações 7. Falta só 3. Começa tranquilo o jogo. Vem embora o time da portuguesa. Tem a chance do cruzamento para a área. O Jael. O toque do Henrique caiu e pegou o Rafael. Você lembra porque você estava lá, né? Isso. Jogando no São Paulo e a portuguesa. Tinha o Luiz Pereira de Zagueiro. Isso. O Jorge Zagueiro da história do futebol mundial. E o Toquim muito bom jogador. Tinha o Edu Marangon no meio campo. O Corinthians, líder do campeonato. Vem embora a portuguesa. Chegou o Fabrício. Recebeu. Bateu para o gol. Rafael caiu esquisito. Conseguiu rebater. E não evita a saída pela linha de fundo. Um chute venenoso do Fabrício. Rafael caiu meio estranho. Quando ele caiu, já caindo para o canto esquerdo, a bola foi para o direito. Teve que tirar com a perna. E o Léo esperando um rebote. O Elano bateu direto lá para o meio da pequena área. A bola ainda está viva. Vai lá o goleiro. Conseguiu tirar o Everton. Completa a defesa da portuguesa. Portuguesa então pela esquerda com o Ferdinando e Fabrício. Fabrício ameaçou passar. O Ferdinando tocou no meio para o Henrique. Girou. Bateu para o gol. E ela toca na trave. Que belo chute do Henrique. Contra a paca ao Santos. Bola com o Elano. Faz o lançamento. Cumprido. Se esforça o Zé Eduardo. Consegue evitar a saída. Vai para cima do Maurício. Deixou o Maurício para trás. O Neymar está na entrada da área. Ele resolveu bater para o gol. O Everton espalma. Vai brigar pelo rebote. Esse Elano gol o Ademir. Sopa melhor para o Sopa. Bem batida a bola. E aí a resposta do Zé Eduardo. Com a defesa do goleiro o Everton. E o Elano faz o lançamento. Lá na esquerda. Grande bola do Elano para o Neymar. Encara o Jaime. Trouxe por dentro. Abre espaço para bater para o gol. Levou para a canhota. Bateu para o gol. Gol. O Neymar do Santos. Sai o primeiro gol do Neymar em 2011 com a camisa do Santos. E no melhor estilo Neymar. Levou por dentro. Ameaçou bater. Jaime e Maurício fecharam. Aí vem a habilidade. A visão de jogo. A confiança do jogador que sabe driblar. Levou para o pé esquerdo. Nem precisou pegar. Super encheio na bola. Mas foi o suficiente para tirar do Everton e mandar para o fundo do gol. Neymar camisa 11. O Santos abre o placar na vila. Depende muito do que o próprio jogador vai dizer. Como é que se sente. Vem aí o time do Santos com o Neymar. Vai para cima da marcação. Deu uma gingada na frente do Maurício. Conseguiu ficar na cara do gol. Gol. O Neymar do Santos. E esse é indiscutivelmente o jogo do Neymar. Essa é a apresentação do Neymar. Vai para cima com objetividade. Vai para cima com fome de fazer o gol. Levou o Maurício. Jingou na frente do zagueiro. Ficou na cara do gol. E tocou para o fundo do gol. Neymar camisa 11. Faz o segundo dele. Faz o segundo do Santos. Do Léo. Chegou o Neymar. Se mexeu. Recebeu. O Léo aparece. Boa bola para o Léo. Se bater de pé direito. Pode fazer. Gol. Léo. O do Santos. E achou que está meio na hora de descarregar. Ele tocou para o Neymar. Apareceu bem no meio do ataque. Bateu de pé direito. Ela passou pelo goleiro. E vai para o fundo do gol. Léo camisa 3. Boa presença do lateral no campo de ataque. Boa combinação. Léo Neymar. 3 a 0 para o Santos. E pronto. O Léo já está levinho. Pois é. E o Neymar. Meio gol do Neymar. Você nota que ele esperou a entrada. O Zé Eduardo levou o zagueiro central. Português ainda nessa. Rodrigo Possebono. Na hora do passe. Fabrício chegou brigando. Girou o Adriano. Bateu para frente. O Danilo. Arrisca o Sopa. E dá trabalho de novo para o Rafael. Bom chute do Ademir. Sopa de longe. E tinha endereço. Bela batida. Danilo. Para a corrida do Neymar. Chegou o Diogo. Sofreu a falta. O juiz deu vantagem. Bateu para o gol. Michael Leite na trave. Quase deu para o Michael Leite. Olha que bomba. Não dava para o goleiro Everton. E o juiz pegou bem a vantagem, né Marcílio? Bola lançada para o Diogo. Bola lançada para o Diogo. Olha o Neymar. O bandeira deu o impedimento. Vê se o torcedor gostou do impedimento marcado pelo Fábio Baesteiro. Não teve problema em descer em alta velocidade os degraus para reclamar. Reclamou certo ou errado? Reclamou certo ou errado? Acertou o auxiliar Henry. Sempre perdeu o Corinthians. Cruzamento do Fabrício. Olha a chance do Ivo. Pega o goleiro Rafael. Se joga para fazer a defesa e mandar a bola para escanteio. Estava livre o Ivo. E a torcida organizada, Rafael. E o árbitro apita o fim do jogo. Termina o jogo no estádio da Vila Belmiro. Dois de Neymar, um de Léo, três para o Santos, zero para a Portuguesa.